Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Dark e finalmente retornou o Espírito Viajante que nos traz o item do guarda-chuva. E agora eu vou mostrar pra vocês onde que ele tá e como que a gente revive as memórias dele. Bom, ele vai estar aqui nessa parte da floresta oculta, embaixo aqui dessa árvore. E esse espírito é um espírito de carregar, então pra reviver as memórias você tem que ir carregando ela até os pontos específicos ali. Vocês estão vendo que o tempo ali tá se esgotando, né? Gente, eu fiquei uns 20 minutos, eu acho, pra conseguir reviver essa memória. Essa foi a tentativa que deu certo, vocês podem ver que o tempo acabou ali, mas bugou o Sky e a gente conseguiu levar a memória até o espírito. E aí E aí E aí E aí E aí Além do guarda-chuva, ele também vai ensinar a pose de mão na cintura pra gente e vai nos dar um penteado e uma máscara. Então essa é a pose, ó, a mãozinha na cintura. E agora eu vou mostrar pra vocês os itens e os valores. E aí O segundo item é um feitiço. Esse feitiço vai custar 5 velas normais. Aí em seguida vocês podem ver que a máscara ela custa 30 velas e um coração mais 3 velas. E também a gente vai precisar de 2 velas acendidas, aquelas velas que a gente ganha quando finaliza o éden. E aí E vai ter mais um feitiço custando 5 velas normais. Uma partitura custando 15 velas. O penteado vai custar 18 velas normais e o guarda-chuva 75 velas. Agora eu vou mostrar os itens pra vocês. Bom, a pose é assim. A máscara eu tô dando um zoom pra vocês verem, ó, como ela é. O penteado é tipo uma trança com um coque. E o tão esperado guarda-chuva. Agora eu vou mostrar como que a gente fica quando senta uma vez, duas vezes e três. A gente fica de cara no chão, literalmente. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês a encontrar esse espírito. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.